Boa noite, graça e paz, povo lindo. Tô dando uma passadinha aqui pra dizer a todos que estamos todos bem. Houve um acidente na estrada que vai pra Itatim. E o caminhão engavetou e nós fomos um dos carros que estávamos envolvidos nesse acidente. Pra glória de Deus, o caminhão bateu no fundo do nosso carro, o qual a gente estávamos parados, o caminhão bateu no fundo, mas graças a Deus estamos bem, todos bem, eu e meus netos. Graças a Deus estou ótima, não sofri nenhum arranhão, para a glória do nome do Senhor, com um acidente desse não sofri nenhum arranhão. Pra glória de Deus, não fomos nós os calçadores do acidente também, graças a Deus por isso, passando só pra dizer que estamos bem. porque houve algumas pessoas que estavam preocupadas, ligando, porque anunciaram que a gente estava em estado de coma, tinha pessoa que morreu, mas glória a Deus. Fizemos uma campanha forte no nosso ministério, que foram três terça-feira, a campanha do livramento. E pra glória de Deus, olha aí, Jesus opera naquele lugar. Olha o livramento de Deus, estamos aqui, firme e forte, pra glória do nome do Senhor Jesus.